Jurei não amar ninguém A mão na minha mão Na toalha de mesa de um bar Você desenhou o coração Quem ama fica cego e nada vê Escuta mil verdades, mas não crê Vê na pessoa amada a imagem pura da vontade Embora seja a imagem da maldade Eu vi mil qualidades em você Mas hoje felizmente sem porquê É que eu estava cego, estava assim não nego Cego de amores por você Ela tem dezoito anos Eu vou fazer cinquenta e seis Carrega os meus desenganos E ela sonha em ser feliz Imaginem vocês Isso pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão, tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer bobagem Tá aí O samba que você pediu Marina Tá aí Eu visto de você desistir Marina Tá aí Meu amor, toda minha pensão E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão Não se controla Eu dei meu amor, Marina E a outro Marina Vive dando bolas Não é possível Eu viver assim Marina Você é o princípio do meu fim Sua ilusão Entra em campo No estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplaude, talvez O velho atleta recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Dribrando a emoção Hoje outros craques repetem As suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo ganhou O neguinho gostou O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de ensinar Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de dor Não pode evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Chorei Chorei Não procurei esconder Todos viram Fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Teu lei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima